Alesi, 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 Alesi Esse é o canal Zuki Kizomite A sua conexão direta com os ritmos afro-caribenhos Yes Segundo Alesi, Alesi, Alesi Alesi, Alesi, Alesi Alesi, Alesi Alesi, Alesi Meme si ni dejeu, ou pas bien Meme si des fois, moi y a même café Allez, nous chercher pour ça pas arriver Encore, mais non, doudou, faut pas ou faire ça Peque quitte ou allez Peque quitte ou allez Si ou na se poureté Peque quitte ou allez Si ou na se poureté Jolie Yeah, aqui você escuta o melhor da França Angola, Portugal, Brasil Cabuzeu de Antilhas Yeah E com vocês Caspa Viva Ou em chala ou que vete Ou em chala ou que vete Ou em chala ou que vete O que é isso? 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 O que é isso?